E atenção, os contemplados pelo Benefício de Prestação Continuada, que é o BPC, devem realizar a atualização cadastral no programa até setembro deste ano para não correr o risco de perder o benefício. Confira. Os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada já podem conferir se terão que realizar a atualização cadastral. Isso porque a plataforma, que será usada para o chamado Pente Fino do INSS, já está disponível. A consulta será feita por lotes, através do aplicativo ou do site Meu INSS, sem precisar de login e senha, apenas informando o CPF. O chamado BPC é a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiências que não apresentam renda fixa. No Piauí, mais de 100 mil pessoas recebem o benefício. Esse benefício concede o valor de um salário mínimo, tanto para pessoas idosas como para pessoas com deficiência. E nós temos aqui no estado do Piauí aproximadamente 100 mil beneficiários desse programa. Então hoje, a partir do ano de 2016, todos os inscritos contemplados com o BPC e também aquelas pessoas que desejam receber o benefício de prestação continuada devem estar inscritas no cadastro único e manter esse cadastro único atualizado pelo menos a cada dois anos. Ocorre que muito já se avançou aqui no estado do Piauí, muito já foi feito, muitos beneficiários foram incluídos no cadastro único, porém, nós temos aí aproximadamente 8 mil famílias que precisam ser inscritas no cadastro único, fora aqueles beneficiários que ainda não se inscreveram ou que muitas vezes se inscreveram e também não atualizaram os dados. Então, o certo é que quem não se inscreveu tem que fazer a inscrição no cadastro único e aqueles beneficiários que já estão inscritos tem que tomar cuidado para fazer a atualização. 6 mil piauienses correm o risco de perder o benefício. São famílias que estão há pelo menos dois anos sem fazer a atualização cadastral ou que apresentam alguma inconsistência de dados, como declaração de vínculo empregatício ou da composição familiar, por exemplo. E por isso, precisam procurar o CRAS para fazer a atualização. A gente sabe que muitas famílias, muitas pessoas, para ter acesso ao BPC têm uma dificuldade muito grande, porque elas precisam passar por atualização ou por inscrição do cadastro único. Depois, muitas delas precisam passar por uma perícia social. E ocorre que, se a pessoa tiver o benefício suspenso, ela vai ter que passar pelo mesmo transtorno de antes até ter o benefício concedido. Há uma data limite para fazer essa atualização? Sim, as famílias têm que ficar atentas, porque o calendário é dois anos. Então, nós temos aí um processo de averiguação que foi aberto pelo governo e as famílias já foram comunicadas, muitas já fizeram a atualização, porém, outras ainda não. Então, nós temos que observar o cronograma. Então, é importante eles observarem o extrato, porque tem famílias que fizeram uma atualização já antes do período de dois anos e outras um pouquinho mais. Então, vai depender do prazo de atualização que está para vencer no período de dois anos. A atualização deve ser feita somente após o recebimento da comunicação via rede bancária ou outros meios. O convocado deve levar documentos pessoais, como RG e CPF, e de todos os componentes da família e comprovante de residência ao CRAS de sua região.